Arroz, feijão, carne, escove e a farofa. Uma moradora da comunidade do Jacaré, na zona norte do Rio, viralizou depois de postar um bolo que parece um prato de feijoada. Pois é, mas será que ele foi mesmo feito com os ingredientes de um dos mais tradicionais pratos brasileiros? A criadora da ideia garante que o bolo é um doce e que a receita é muito simples de fazer. Quer ver? Criatividade. A arte de criar uma atividade que antes não existia. Disso, nosso povo entende muito bem. E no auge da irreverência do Carioca, o que era para ser apenas um bolo de chocolate, coco, ganhou um aspecto de prato de feijoada. A Débora viralizou nas redes sociais, na internet e ela está bombando com esse bolo, com essa criação. E aí, está curioso para saber do que é esse bolo que à primeira vista parecia ser o mais tradicional prato brasileiro? Dá mais uma olhada aí. Esse bolo foi feito pela Débora, de 34 anos. Ela entrou nesse negócio depois que perdeu o emprego, para sustentar os três filhos que ela cria sozinha. Então, bora para a comunidade do Jacaré, onde ela mora, na zona norte do Rio de Janeiro. É aqui? Bolo. Débora! Débora! E aí? Com licença. Prazer, Daniel. Tudo bem? As pessoas acharam que eu ia fazer uma matéria sobre o seu bolo, mas eu gosto de gente. E eu sei que a sua história vai muito além desse bolo. A Débora mora num jacaré desde que nasceu. Aqui, tem muita gente boa, mas que precisa conviver de perto com a violência, com a guerra do tráfico de drogas. Mas nada que tirasse o brilho e a vontade de vencer na vida dessa cozinheira de primeira. Perdeu o emprego há pouco tempo e já foi à luta. E como é que foi essa história do bolo de feijoada? Como é que surgiu na sua mente? Você viu alguma coisa em algum lugar que te despertou? Foi do nada? Foi do nada. Eu peguei e falei assim... Assim, eu fico olhando assim, como eu vou fazer? Eu peguei e falei assim, ah, vou fazer dessa forma. Eu peguei e fiz. Falei assim, vou postar. Eu peguei e postei. Daqui a pouco, todo mundo olha lá no Twitter, cara, teu bolo tá fazendo um maior sucesso. Aí, quando eu olhei, eu não acreditei. Eu só ria, eu só ria. Eu falei, caraca, todo mundo tá confundindo o bolo com feijão, com arroz e feijão. Aí, eu só ria, só ria dentro de casa. História linda demais, né? Mas eu não vim pro Jacaré só pra conhecer a Débora. A gente quer saber como é o que ela faz esse bolo aí. Quantos bolos você consegue fazer de uma vez? Eu consigo fazer um bolo, por enquanto, porque é só esse forno aqui que eu uso. Só cabe um bolo por vez? E só cabe só um tabuleiro. Que o janeiro é todo pedindo e você não consegue atender. Isso dá uma angústia pra quem é, pra quem quer mudar de vida, né? É, mas eu, aí eu explico todo mundo. Aí eu dou toda a atenção, falo pras pessoas terem um pouquinho de paciência, que eu creio que eu vou conseguir, entendeu? Algo melhor pra poder atender todo mundo. Poxa, que pena. Essa chefe que ficou tão famosa, cheia de pedidos, mas não tá conseguindo pegar as encomendas. Mas daqui a pouco, a gente tem uma surpresinha pra ela. Antes, vamos aprender a fazer esse bolo. Os ingredientes do bolo da Débora são Ovos, manteiga, açúcar, farinha de trigo, fermento e leite. Pro recheio de coco, leite condensado, creme de leite e leite. Pro recheio de brigadeiro, leite condensado, creme de leite e coco ralado. Vou deixar você brilhar. Você vai falar diretamente pro telespectador como se fosse uma apresentadora de TV, de culinária, e você vai ensinar, galera. Você tá pronta pra brilhar, tá com as tranças em dia, um brinco lindo. Vão brilhar? Vão. Então agora vejam a apresentadora, Débora, ensinando pra vocês o bolo de feijoada. Minhas amigas de casa, hoje eu vou mostrar pra vocês o bolo de feijoada. Conforme vocês estão me pedindo, hoje eu vou mostrar o segredo pra vocês. Eu molho ele com a essência de baumilha, molho ele bastante, faço brigadeiro e uma caixa de creme de leite. Eu não gosto do meu bolo muito doce. Esse daqui é o beijinho, é o recheio de coco. Esse daqui é o feijão, que é gota de chocolate. Esse daqui é o coco, que eu boto desse lado, que é o arroz, né? Agora vamos fazer a couve. A couve é coco, que eu uso corante folha. Aí está, olha só. Quem vai olhar de relance e não vai ver uma feijoada aqui? Olha isso. Débora, vamos levar esse bolo pro povo nas ruas? Será que eles vão acreditar que é um bolo de feijoada? Você chuta o que são esses ingredientes aqui? Nem faço ideia. É, mas se olhar mais de pertinho... Coco ralado, paçoca, chocolate. Isso aqui dá pra gente... E a couve, e a couve? É a couve, né? É a couve, né? Isso aqui é aquele chocolate que você come. Com gota, né? Isso aqui é coco, né? Isso aqui é a paçoca, né? É a couve, é a couve. É a couve. A couve é coco ralado com um tingimentozinho verde de alimentos. Isso aí, gente, é a feijoada doce. É a feijoada doce. É a feijoada doce. É legal. No início da reportagem, a Débora disse que está com muita dificuldade de crescer nas vendas dos bolos. Os pedidos chegam, mas ela não tem como atender. É falta de dinheiro pra comprar mantimentos e ela só consegue fazer um bolo por vez, pois só tem um forno pequeno. Sem contar que ela não sabe nem quanto cobrar. É, ela está precisando de ajuda pra empreender e crescer nesse negócio. E eu sei quem pode ajudar. Chefe João Diamante. O cara veio do Nordeste e também cresceu numa comunidade do Rio. Lá, aprendeu a cozinhar. Olha que quando tinha sete anos, já assava pães escondidos em uma padaria perto de casa. Cresceu e com muita luta, estudou nutrição. E dali, ganhou o mundo. Foi parar em Paris. Mas preferiu voltar pro Brasil. Hoje, ele criou um projeto sensacional. O Diamantes na Cozinha. Que é pra ajudar quem tem um sonho parecido com o dele. Ganhar a vida cozinhando. E a gente vai levar a Débora pra conhecê-lo. Lembra que eu falei que tinha uma surpresa pra ela? Olha só que bacana. Bem-vindo, oi Daniel e Débora. Tudo bem? E aí, viu o trampo dela? Cara, assim, incrível. Parabéns primeiramente pela coragem. Obrigada. Me identifico muito aí com a sua história de vida e com a sua história de empreendedorismo. Muito legal, realmente, assim, tá de parabéns. O João curtiu demais a criatividade da Débora. Você viralizou na internet, os pedidos estão chegando a rodo, mas você não tá conseguindo atender. Fala pra mim um pouco como que é essa dinâmica atual. É, não tô conseguindo atender. Conta de estrutura, de logística. De estrutura, de tudo. Entendeu? Entendi. Então, é esse próximo passo que quando o Daniel falou com a gente, o Projeto Diamante na Cozinha, aí, com certeza, vai abraçar essa causa e tá te oferecendo hoje uma bolsa pra você poder estudar e pegar toda essa parte aí de produção, de pré-produção, de técnica de cozinha, pra você aprender tudo isso. Sensacional. A Débora vai se profissionalizar, mas antes vai ter que passar pela prova de fogo. O João quer experimentar o bolo pra ver se o gosto é bom mesmo. Nossa chefe vai montando a feijuca doce e ele só olhando. Bolo pronto. Bonito, né? Curtiu. É agora a hora da verdade que nosso chefe vai provar e vai dar a nota. Vamos lá, vou tirar aqui rapidinho. Estamos afastados, afastadinha, Débora, deixa ele provar esse bolo aí. Pegar aqui um pouquinho de feijão, uma carne, junto, e ó. É muito gostoso. Ô, 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 Daniel, você só me coloca em boa, hein? Você viu? Tá vendo? Bolo aprovado pelo chefe João Diamante. Agora é só dedicar, aprender bastante o concurso que ganhou e se preparar, porque o mundo é seu, Débora. Então, espalha muito bolo de feijoada por ele, porque sua receita vai longe. Hoje, vocês conheceram a linda história da Débora e viram como o nosso povo tem dons e criatividades que merecem ser exaltados. E você, tá esperando o quê pra colocar a sua criatividade pro mundo? Até a próxima. Beijos nos corações. Gratidão. E você, conhece alguma receita diferentona como o bolo de feijoada? Sabe fazer? Então, deixe seu comentário no nosso Instagram, arroba Domingo Espetacular. E tem mais. Eu preparei uma receita de um bolo vegano, sem açúcar, todo natural, pra quem tá aguado com o bolo da Débora, mas não pode comer. E aqui está o bolo pronto. Olha isso. Olha a lateral dele com as bananinhas. Tá lá no nosso canal da internet. É só acessar r7.com barra canal do Minho Espetacular ou apontar seu celular agora pro QR Code que está aqui na tela.